Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Alegria a nós estarmos todos nós aqui e termos conseguido nesse início de ano do calendário humano, porque o calendário dos Espíritos se renova todos os dias, independente do dia do ano, se renova todos os dias. E nos ensina também que a vida se renova todos os dias para nós. Então, a alegria nós estarmos aqui para lembrarmos uma passagem do nosso amado Mestre Jesus. E sempre que nós temos a oportunidade de refletir sobre alguma passagem do Evangelho, nós nos lembramos e temos esse compromisso de lembrar também aqueles que estão também nos ouvindo e a nós mesmos, do que o Espírito de Amélia Rodrigues nos fala através da psicografia de Divaldo Franco. E ela vai nos dizer que é preciso parar na correria e na falta de tempo. que é preciso parar. Parar para revisitar Jesus, parar para percorrer novamente os caminhos que o Mestre percorreu. Porque se nós assim fizermos, nós sentiremos o calor do Cristo nos envolvendo. Nós sentiremos a presença do nosso Mestre amado nos estimulando, nos orientando e nos aquecendo o coração. Então, é exatamente isso que faremos essa noite. É exatamente isso que essa casa nos proporciona. Percorrer os caminhos que Jesus percorreu dentro do nosso entendimento. Buscar aprofundar a nossa compreensão de cada passagem de Jesus. E durante o ano nós vamos perceber que nós temos várias oportunidades com palestras e falas das passagens de Jesus. Dos exemplos e dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Então, é nessa noite, não é diferente. Nós então falaremos, nosso tema é meu reino, não é deste mundo. Uma fala muito significativa de Jesus num momento muito importante da passagem dele pela terra. A base para a nossa reflexão, ela se encontra no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de Allan Kardec. Uma das obras da codificação. E é intitulado, meu reino não é deste mundo. Então, é muito importante, cada um de nós, retornar a essa leitura, numa oportunidade. Fazer a leitura de todo o capítulo, compreendendo com mais profundidade o que Kardec, o que os Espíritos nos colocam dessa passagem de Jesus. Nós vamos encontrar também essa passagem, essa fala de Jesus. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 27, em Marcos, capítulo 15, em Lucas, capítulo 23 e João, capítulo 18. Então, os quatro evangelistas vão retratar essa passagem. Nós vamos fazer a leitura aqui do início do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos buscar parte do diálogo de Jesus com Pilatos. Então, se nós formos lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pois bem. Sempre que nós, a nossa intenção é que nós possamos aprofundar na passagem, no entendimento do que de fato Jesus quis nos ensinar. É claro que o nosso entendimento ainda é pálido, diante de tudo aquilo que Jesus representa para nós. Mas nós nos esforçamos para aprofundar na palavra e para que possamos, todos nós, entender um pouco melhor, ampliar a nossa capacidade de compreensão espiritual dos ensinamentos de Jesus. Então, nós achamos importante pesquisar e buscar uma contextualização. Por que o diálogo entre Jesus e Pilatos? Onde ocorreu o fato? Em quais condições esse fato ocorreu? Quais são os registros mais importantes dessa passagem? E é isso que a gente vai trazer um pouco agora para fazer uma contextualização histórica daquele momento. Na época de Jesus, Roma dominava grande parte dos reinos. Elas estavam sobre o domínio de Roma. Israel era um país de pequena dimensão geográfica. Mas mesmo com essa pequena dimensão geográfica, Israel era cheio de contrastes. Então, Israel tinha montanhas e planícies, desertos e terras férteis, litorais e lagos. Jesus também viveu em Israel e diferenciadas situações. Por exemplo, na Galileia, Jesus viveu as bodas de Caná. Na Galileia, o sermão da montanha. E na Judéia, que era considerada uma terra árida, uma terra violenta, representando, refletindo ali o coração daqueles que lá estavam no comando. Jesus viveu perseguições, Jesus viveu a traição de Judas, a negação de Pedro, a prisão, a crucificação. Tudo vivido na Judéia. Pois bem, o reino de Israel era dividido em regiões e cada região era comandada por procuradores que estavam a serviço de Roma. Onde aconteceu o diálogo entre Jesus e Pilatos? Esse diálogo que nós falamos agora há pouco. Ele aconteceu em Jerusalém. E Jerusalém pertencia à região da Judéia. Como eu disse para vocês, Israel era dividido em regiões. E Jerusalém pertencia à região da Judéia. E quem era o procurador da Judéia? Pôncio Pilatos. Então, os judeus levaram Jesus até Pilatos. Porque ele era o procurador da Judéia e Jerusalém fazia parte da Judéia. E falsas acusações. Qual era o crime que eles diziam que Jesus tinha cometido? Eles não conseguiam achar em Jesus crime algum. Mas então eles disseram que Jesus estava incitando rebeliões. Porque eles não conseguiam encontrar em Jesus nenhum crime. E foi isso que foi dito. Desde o início, quando Jesus chegou para Pilatos, Pilatos percebeu que ele não tinha culpa. Pilatos não conseguia encontrar em Jesus uma falta. Mas ele estava sendo pressionado pela multidão. Ele tentou, é bem verdade, libertar Jesus. Mas a multidão o instigava a não. Quando Pilatos descobriu que Jesus era Galileu. Ele tentou se safar um pouco dessa situação. De condená-lo sabendo que ele não tinha culpa. Então, Pilatos, então, encaminha Jesus para conversar com Herodes. Porque Herodes era o procurador da Galileia. De onde Jesus vinha. E não existem coincidências, mas Herodes passava por Jerusalém. E Pilatos, então, tentando, antes de lavar as mãos, lavar as mãos, porque era o que ele desejava, não se envolver naquela situação, Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes pergunta a Jesus, faz uma série de perguntas. Jesus se mantém sereno, se mantém seguro e calmo. E Herodes, então, tentando colocar Jesus numa situação de vexatória, pede que coloque em Jesus um manto branco, uma túnica branca. Porque a túnica branca era a túnica que os príncipes vestiam quando eles aspiravam o reino, o trono. E como a questão aqui era se Jesus era rei ou não, a questão era essa, então ele manda colocar uma veste branca em Jesus como uma forma de colocá-lo numa situação vexatória. E ele, então, encaminha Jesus novamente para Pilatos, dizendo que Pilatos quer resolver essa situação e Jesus volta para a presença de Pilatos. A esposa de Pilatos havia sonhado, o nome Cláudia, havia sonhado na noite anterior com essa causa, com Jesus, que ela havia tido um sonho e ela manda um recado para Pilatos, dizendo, não se envolva nessa causa. Não se envolva nessa causa. Porque naquele momento ela percebeu e sentiu a dimensão da situação e ela havia tido um sonho que o Evangelho vai nos contar a noite passada com essa situação. Mas mesmo assim, tudo aconteceu. E é muito interessante, porque era a Páscoa. Nós sabemos que era a Páscoa, era a época da Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica que lembra o momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. Então, era comum, naquela época, na época da Páscoa, que se soltassem um prisioneiro. Era comum. E Pilatos tentou, por meio dessa tradição, libertar Jesus. Mas nós bem sabemos que a história nos conta que a multidão queria que fosse libertado Barrabás. Barrabás havia cometido crimes, crimes que as pessoas sabiam que ele havia cometido, Jesus não, mas a multidão queria a libertação de Barrabás. Então, Pilatos, naquele ato, conhecido por nós, ele pede, então, que tragam uma bacia com água, ele lava as mãos, simbolizando também que ele entregava Jesus para a multidão. Que ele lavava as mãos, mesmo tendo conhecimento e noção de que Jesus não havia cometido crime algum. Mas nós vamos aqui conversar um pouco sobre sobre o comportamento de Pilatos, que a gente acha importante, né? Porque Pilatos e Jesus são dois personagens importantes nessa passagem. Então, Pilatos lava as mãos e entrega Jesus à multidão e nós já sabemos que Jesus, então, é crucificado. Mesmo sem ter culpa alguma, mesmo sem nenhum comprometimento, Jesus é crucificado pela multidão. Pois bem, nessa passagem, é muito importante que nós façamos um entendimento desses dois personagens, Pilatos e Jesus. Pilatos representa o reinado material, o reinado humano. naquela época, os poderosos, e hoje também, eles se fazem lembrar pelo luxo, pela ostentação, muitas vezes, não é? Eles se fazem lembrar pelos espaços de ganhos materiais, de possibilidades, né? Em que os nossos olhos se enchem de ver as possibilidades dos efeitos materiais dos grandes poderosos. e Jesus, ele representava e ele representa o reinado espiritual. Meu reino não é deste mundo. E Jesus vai dizer lá, que depois vocês podem voltar, ainda não é aqui. Foi o que Jesus disse, não é? Pilatos, ele representa, como a gente diz, essa roupagem de nobreza, nas bases arbitrárias, cercado pela bajulação, os grandes líderes, naquela época, né? Anunciados com festas intermináveis, que abafavam os gemidos dos sofredores. E Jesus, nasce, numa singela estrebaria, que foi o seu berço de luz. Ele deu a vida, sem tirar a vida de ninguém. em ocasião alguma, perseguiu, acusou, ou gerou vítimas. Para nós, fica muito claro, e deve ficar para todos nós, a nossa reflexão, de que reinado, de que reino é esse, que Jesus representava. E de que reino é esse, que ele vem nos lembrar, que nós também fazemos parte. Porque nós também somos filhos de Deus. nós também temos como herança este reino. Mas é preciso que nós possamos, aos poucos, descobrir em nós, dentro de nós, e não fora de nós. E não fora de nós. Então, Jesus, o tempo todo, e nós vamos poder conversar um pouco mais essa noite, sobre várias passagens do Evangelho, em que ele faz alusão a esse reino. Nos ajudando a compreender que o reino de Deus é o nosso coração. É lá que nós vamos abrir a porta do reino de Deus. Pilatos, ele passa pelo dilema de seguir a consciência e o mundo. Porque a sua consciência dizia para ele que Jesus não tinha culpas. Mas o mundo, representado ali pela multidão, dizia para ele que era Jesus quem precisava ser crucificado. Então, Pilatos vive esse dilema da sua consciência e seguir o mundo. Ele diz, nenhuma culpa acho neste homem, mas ele se rendeu ao pedido do mundo. E Jesus, lá em João, 16, 33, Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o ensinamento que Jesus deixa para nós. O mundo venceu o Pilatos. E Jesus diz que ele venceu o mundo. Que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Nós também temos que segui-lo e ter em Jesus o exemplo. Quando ele diz ele seguiu, ele venceu o mundo. Ele não diz, eu venci no mundo. Ele diz, eu venci o mundo. eu venci as tentações em mim. Eu venci o medo. Eu venci a tristeza. Eu venci os apelos do mundo, porque eu continuei firme nas convicções que trago de meu pai. E é isso que ele nos ensina. Muitas vezes nós somos perdedores perante o mundo, mas estamos vencendo o mundo em nós. E é muito importante que a gente tenha clareza, né? De que Pilatos foi vencido pelo mundo e Jesus venceu o mundo. Dizendo daí trazendo pra nós a diferença desses reinos, a diferença da postura, a diferença do significado da presença de Jesus e da sua fala naquele momento. Não é? Pilatos era ambíguo, duvidoso, incerto, corrupto. Essas características nós vamos encontrar lá no Espírito de Amélia Rodrigues pela psicografia de Valdo Franco no livro Pelos Caminhos de Jesus. Ela vai tecer um pouco as características da personalidade de Pilatos. Jesus, como sabemos nós, teve toda uma conduta pautada na justiça, na misericórdia, na ternura e na abnegação. Pilatos lavou as mãos, mas a sua consciência continuou ultrajada, inquieta, confusa, cometendo atos criminosos até que ele se suicida. A sua consciência o cobrou a tal ponto que ele não deu conta e ele acaba se suicidando. Jesus não tinha do que se defender porque não tinha culpa. Ele era a representação da verdade. Ele veio testemunhar a verdade com a própria vida. então a gente entendendo a diferença entre Pilatos e Jesus a gente vai entender que existia ali mostrado para nós que existe ali uma dualidade e Jesus vai trazer para nós em outras possibilidades no evangelho de que nós trazemos essa dualidade dentro de nós. Nós temos que nos perguntar agora em 2019 ou em 2020 para a nossa vida a gente quer vencer no mundo ou a gente quer vencer o mundo? A gente quer dar mais valor aos reinos materiais ou a gente está em busca do reino espiritual? É preciso que a gente vá fazendo essas perguntas para nós porque nós já estamos prontos para fazer escolhas. Eu não sei se todos vocês conhecem a história de Marta e de Maria as duas irmãs que Jesus amava e Jesus chega na casa de Marta e Maria Marta afobada sem tempo apressada e Maria para tudo que está fazendo e se senta aos pés de Jesus para escutá-lo. Marta então disse para Jesus Senhor eu estou aqui atarefada correndo não tenho tempo de nada não tenho tempo de fazer nada e Marta está aí parada sentada absorvendo as palavras de Jesus e Jesus diz o que para Marta? Marta Maria escolheu a melhor parte que nunca lhe será tirada então é preciso que nós saibamos que tem hora que a gente é Marta tem hora que a gente é Maria mas é preciso que nós tenhamos consciência de que nós já podemos fazer escolhas nós já podemos fazer escolhas nós já podemos escolher a melhor parte a melhor parte outra passagem também que pode nos lembrar essa dualidade entre a matéria e o espírito é o joio e o trigo o joio e o trigo o trigo é a planta boa e o joio é a erva daninha aí plantaram o trigo aí o servo chega para o senhor e fala senhor o trigo que é a planta boa o joio está nascendo junto com o trigo eu posso ir lá arrancar o joio e deixar só o trigo aí o senhor fala não deixa que cresçam juntos porque na hora certa serão separados por que será que o senhor disse isso porque nós ainda somos ainda muito pequenos nas nossas escolhas na nossa compreensão e pode ser que a gente vai arrancar o joio e arranca o trigo junto nós temos a boa parte que cresce em nós nós temos o trigo porque nós somos filhos de Deus nós nunca devemos nos esquecer que o reino de Deus é nossa herança é nossa herança porque nós somos filhos de Deus mas ainda em nós o trigo cresce junto com o joio que é a erva da minha então quanto mais claridade nós tivermos quanto mais noção quanto mais clareza espiritual nós buscarmos mais nós saberemos separar o que é bom do que não é bom mais nós saberemos fazer a escolha do que é melhor deixando com muito sacrifício às vezes para trás o que não é tão bom o que não é tão bom então enquanto não amadurecerem nós as boas sementes nós vamos conviver com as ervas daninhas não é? mas nós já podemos fazer escolhas nós já podemos fazer muitas vezes é difícil fazer a escolha do bom do trigo vamos dizer assim para clarear para nós porque nós ainda temos em nós muitas marcas de um passado que nos chama para fazer o que é mais fácil o que é melhor o que é menos esforço não é? mas a vida se renova todos os dias e nós somos chamados pelo Cristo para fazer as melhores escolhas para descobrir a possibilidade do reino de Deus em nós a realeza de Jesus aí com relação a dualidade a gente pode encontrar no evangelho várias passagens que nós não vamos nos ater a elas agora mas vocês podem pesquisar e buscar a porta larga e a porta estreita dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e por aí vai né? é tempo de educar o homem primitivo e despertar em nós o homem divino a divindade que existe em nós é tempo da gente começar a fazer essas escolhas e nós só vamos ter mais consciência nas nossas escolhas se nós refletirmos se nós não tomarmos atitudes ainda estimuladas pelo impulso pela cabeça quente que a gente fala cabeça quente né? é preciso pensar é preciso refletir é preciso meditar e meditar é no sentido de colocar foco e atenção nas nossas escolhas é preciso que nós despertemos essa capacidade divina que existe em nós é preciso já é tempo já é hora senão Jesus não nos teria feito tantos ensinamentos deixado tantos ensinamentos pra nós é sinal de que já é hora já é hora a realeza de Jesus que é uma das passagens lá do Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo Pilatos era governador da Judéia Jesus é o governador espiritual da terra a Jesus foi dado o compromisso de nos fazer a todos avançar espiritualmente e o que Jesus deixou pra nós? que nenhuma ovelha vai se perder nenhuma aquela que hoje nós pensarmos que está perdida que não tem jeito que não tem saída tem tem porque Jesus como governador espiritual da terra deixou pra nós o aprendizado de que nenhuma ovelha iria se perder nenhuma 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 ovelha vai se perder Emmanuel vai dizer sobre Jesus no livro Caminho da Luz ele vai dizer ele é a luz do princípio e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre Jesus é a nossa fonte Jesus é o nosso modelo Jesus é o nosso exemplo não tenhamos medo receio e vergonha de pensar assim como Jesus faria ou melhor como Jesus me pede para fazer nessa situação e eu tenho certeza eu tenho certeza que nós teremos a resposta agora se nós desejaremos seguir ou não aí é conosco aí é conosco mas se nós nos colocarmos diante de uma situação difícil diante de uma decisão delicada se nós nos colocarmos como Jesus me ensinaria ou me ensina ou me ensinou a fazer diante dessa situação a resposta virá a resposta virá na Gênesis que é um dos livros da codificação Kardec vai registrar não podemos de Jesus falando não podemos deixar de reconhecê-lo espírito de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente até os mensageiros diretos confia para cumprimento dos seus designios Jesus é o governador espiritual da terra não devemos pensar em momento algum que ele perdeu o controle do que se passa conosco do que se passa na terra ele é o governador espiritual da terra bom Jesus ele quando ele diz meu reino não é deste mundo a gente já conversou um pouco sobre isso mas no evangelho nós vamos encontrar várias passagens em que Jesus faz alusão ao reino de Deus ele vai dizer o seguinte em Lucas capítulo 17 versículo 20 o reino de Deus não virá com aparência exterior ou seja não é aparência é essência se nós olharmos para as aparências das coisas e para a aparência dos acontecimentos nós não encontraremos a resposta a resposta está na essência das pessoas na essência dos acontecimentos na essência dos fatos que ocorrem conosco lá está a resposta se nós até agora não encontramos a resposta para muitos dilemas que temos devemos nos perguntar onde eu estou buscando a resposta é na essência ou é na aparência aonde é que a gente está buscando a resposta aonde é que a gente está buscando ver a solução então o reino de Deus não virá com aparência exterior Mateus versículo 6 capítulo 6 versículo 6 quando orares entra em teu quarto interno e fecha a porta ora teu pai em segredo e teu pai que vê no segredo te responderá o que que Jesus quis dizer com isso muitas coisas talvez a nossa compreensão não alcance mas uma com certeza é o que nós alcançamos o reino de Deus ele se faz na relação íntima com Deus é nessa relação íntima com Deus que nós encontramos a porta do reino aberta é nessa relação íntima com Deus que esse reino se faz presente para nós e é um reino de amor de justiça é um reino de compreensão e é na relação íntima com Deus e essa relação íntima com Deus quando nós estabelecemos uma relação íntima com Deus mais nós estabelecemos relações verdadeiras com as pessoas e com as coisas e com as causas que nos cercam como é que eu destruo meu irmão e digo que amo a Deus não tem base isso não tem base como é que eu passo meu irmão para trás e peço a Deus para me mostrar a saída não tem base nunca será uma disputa com o meu irmão nunca será porque a minha vitória a minha luz não depende de ofuscar a luz do meu vizinho do meu irmão do meu primo do meu chefe do meu funcionário não 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 a nossa relação a nossa construção a nossa vitória se dará sempre na relação conosco é claro que as pessoas fazem parte né mas a nossa relação conosco a nossa pergunta a pergunta não será feita olha você não conseguiu fazer melhor do que fulano não porque o nosso a nossa a nossa meta não é ser igual o outro o outro pode ser exemplo pra nós tudo bem bons exemplos são maravilhosos mas a nossa meta é vencermos a nós mesmos hoje eu fiz melhor do que eu fiz ontem eu não posso perder tempo de falar assim eu quero fazer melhor do que fulano não eu quero fazer melhor do que eu mesmo ontem eu quero vencer a mim mesmo e aí a gente foca no lugar certo porque muitas vezes a gente perde tempo focando na destruição da luz do outro esquecendo que nós temos que acender a luz em nós perdendo tempo perdendo força então a pergunta será sempre eu comigo mesmo eu ontem eu hoje e eu amanhã e não eu hoje e eu igual o outro amanhã ok outra passagem que Jesus diz sobre esse reino bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus Mateus 5 capítulo 5 versículo 3 bem-aventurados os pobres de espírito é Jesus nos fazendo um convite a humildade somente os humildes poderão enxergar esse reino é o que está dito aqui os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus a humildade essa virtude tão rara tão difícil de se conquistar aí nós lembramos de um caso Ranieri talvez a gente já tenha contado esse caso aqui mas nós sempre contamos porque se algum de nós não ouviu bom que aprenda Ranieri era amigo do Chico conviveu com Chico na intimidade do Chico olha que maravilha e Ranieri tem um livro que chama recordações do Chico Xavier em que Ranieri conta histórias do Chico que Ranieri viveu junto com o Chico e Ranieri conta uma história dele Ranieri ele disse que ele ia às reuniões lá no centro com o Chico era uma casa pequena uma sala pequena e o Chico chegou e começou a arrumar a mesa para reunião eram poucos bancos e Ranieri chegou ele tinha costume de ir lá e ele se sentou lá nos últimos bancos e o Chico chegou e começou a arrumar a mesa aí o Chico olhou para ele assim e falou Ranieri senta aqui na mesa aí o Ranieri falou não Chico vou sentar hoje não aí o Chico continuou a arrumar na mesa aí o Chico olhou para ele Ranieri senta aqui na mesa não Chico hoje não vou não hoje eu vou sentar aqui aí disse que o Chico olhou para ele com aquele olhar penetrante falou assim Ranieri para de fazer de conta que você é humilde e senta aqui na mesa aí o Ranieri levantou e disse que levantou e sentou na mesa por que né porque na verdade a humildade é trabalho a humildade é serviço né quando o Chico amorosamente falou para de fazer de conta que você é humilde e senta aqui na mesa aí ele percebeu né que ser humilde é estar a serviço não importa como não importa quanto não importa onde é estar a serviço nós sempre teremos algo a oferecer nós sempre temos algo a dar e sabemos que quanto damos recebemos muito mais do que damos não é bom lá em Mateus capítulo 6 versículo 33 ele vai dizer para nós nosso mestre amado buscai primeiramente o reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas quantas coisas a gente quer né quantas coisas mas Jesus nos ensina a buscar primeiramente o reino porque todas as coisas nos serão acrescentadas mas como assim né que reino é esse de justiça né é quando se a gente tiver dificuldade de saber o que é ser justo ou não é quando nós decidirmos e optarmos e trabalharmos sempre pensando isso que eu estou fazendo para o outro eu gostaria de receber aí nós vamos ser mais justos quando nós nos colocarmos de fato no lugar do outro falar assim será que eu estou falando mal de fulano mas será que se eu estivesse passando pela mesma situação que ele está passando eu faria melhor do que ele porque é muito fácil falar dos erros do outro das vezes que o outro caiu é muito fácil difícil é nós passarmos pela mesma situação e vencermos muitas vezes então quando nós procuramos a justiça a verdadeira justiça de sermos justos nós encontraremos a saída para esse reino e ele vai dizer mais todas as outras coisas vos serão acrescentadas aquelas que nós necessitamos aquelas que nós realmente precisamos nos serão acrescentadas ele vai dizer também no Lucas capítulo 13 versículo 18 a 21 o reino de Deus é como grão de mostarda que o homem lançou em seu horto cresceu tornou-se árvore e as aves do céu aninharam-se em seus ramos a semente de mostarda é a menor semente de hortaliça que existe é a menor mas quando ela é lançada com boa vontade aqui no caso seria isso ela frutifica ela se transforma e em seus galhos se aninham pássaros né do céu olha que maravilha então quando nós temos boa vontade tudo mais nos é acrescentado a boa vontade a perseverança a vontade realmente de mudar e de transformar mesmo que a nossa participação seja mínima mesmo que o que nós tenhamos pra dar e não é dar em termos materiais é dar em termos de paciência de humildade de tolerância de amor mesmo que seja pouco o que temos pra dar mas se nós dermos com boa vontade vai crescer e as aves do céu poderão se aninhar o que seria isso né as aves do céu se aninhar ou seja nós teremos elementos em nós para que a espiritualidade possa se utilizar da nossa presença mesmo que pequena eu tenho pouca paciência mas eu tenho um pouquinho então eu ofereço um pouquinho que eu tenho e a espiritualidade vai se aproveitar disso pra favorecer o ambiente no qual nós estamos pra que tenha mais paz eu tenho pouca esperança mas eu tenho uma esperança pequenininha a espiritualidade vai nos ajudar a ampliar a nossa esperança pra criar ambientes de mais fé de mais possibilidade de mais harmonia então se nós tivermos um grão de mostarda seja do que for plantemos cultivemos porque ela vai crescer e a nossa boa vontade vai ser reconhecida e nós teremos né a possibilidade de abrir as portas para esse reino do qual Jesus nos fala e quando Jesus diz meu reino não é deste mundo que é o que ele diz pra nós né Jesus vai apresentar pra nós como a gente já disse aqui a dimensão espiritual do reino dos céus e ele vai dizer que vocês podem voltar lá e ler ele vai dizer meu reino ainda não é aqui uau meu reino ainda não é aqui mas se ainda não é aqui será aqui aí a gente pode pensar na vida futura né existe um reino sim o reino espiritual mas também se nós melhorarmos se nós avançarmos espiritualmente nós podemos implantar aqui e agora parte desse reino dos céus parte desse reino de Deus pode ser a minha casa parte desse reino de Deus pode ser o meu ambiente de trabalho parte desse reino de Deus pode ser o trânsito o cotidiano se eu assim desejar se eu assim trabalhar se eu der a minha parte né no meu crescimento na minha no meu entendimento eu posso abrir as portas desse reino hoje aqui e agora o culto do evangelho no lar o estudo do evangelho no lar quando nós nos prontificamos a fazer o estudo do evangelho de Jesus no nosso lar nós iremos receber uma equipe espiritual que vai higienizar a nossa casa que vai higienizar o ambiente psíquico dos moradores daquela casa mesmo que não assistam que não estrejam no culto todos mas todos serão beneficiados ou seja qualquer um de nós pode abrir a porta do reino de Deus na nossa casa pode qualquer um de nós pode ser um trabalhador do Cristo então quando Jesus diz meu reino ainda não é aqui ele está nos dizendo que nós todos somos candidatos nós somos candidatos ao mundo de regeneração onde haverá menos dor menos sofrimento menos lágrimas nós somos candidatos a esse reino então nós podemos sim fazer dos espaços onde nós estamos espaços onde possamos abrir a porta para o reino de Deus e assim seremos pessoas melhores transformaremos a nossa casa num ambiente de mais paz de mais luz de mais harmonia de mais entendimento e o reino de Deus estará sendo implantado aos poucos no nosso coração com reflexos fora de nós lá no livro dos espíritos na questão 55 o livro dos espíritos é um dos livros da codificação vai dizer assim uma pergunta são habitados todos os globos que se movem no espaço até que pergunta e os espíritos respondem sim e o homem terreno está longe de ser como ele supõe o primeiro em inteligência em bondade e em perfeição então é preciso que a gente saiba que a vara morada na casa de meu pai que isso é um outro estudo mas que existem a vida existe em todos os lugares e que existem mundos mais felizes do que a terra mas pra nós hoje a terra é um lugar abençoado pra nós hoje a terra é um presente de Deus porque nós estamos aqui que podemos estar num hospital podemos estar numa escola porque é o que a terra é um hospital uma escola um pronto-socorro pra nós que necessitamos estar aqui pra que nós nos preparemos para mundos mais felizes mas não nos esquecendo de que podemos abrir a porta da nossa casa hoje e somente conseguiremos abrir portas se nós abrirmos a mais importante de todas as portas a porta do coração a porta do sentimento a porta do perdão da tolerância a porta nós vamos trazer aqui nós estamos encerrando já a nossa participação mas nós vamos trazer aqui uma passagem de Emmanuel do livro Irmão discografia do Chico Xavier lá na passagem de Marcos capítulo 1 versículo 15 vai estar escrito lá muitas vezes disse-nos o Senhor o reino de Deus está próximo aí vem Emmanuel e até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos trovões rebombando no firmamento maremotos e terremotos raios destruidores a se derramarem do céu multidões amutinadas promovendo devastações e ruínas fluidos comburentes da atmosfera transformando em fogo devorador para muitos de nós ainda a vinda do reino é essa tela bombas fulminantes aniquilando nações e contam quase sempre com absurdo e com fantástico para que se sintam no portal da grande transformação sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento e nós sabemos disso né e na experiência das criaturas e no campo da natureza contudo longe de significarem o reino divino isso não é o reino divino essas situações elas apenas revelam imperativos da luta e com o serviço mais áspero para quanto se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade ou seja os acontecimentos são necessários para nossa evolução mesmo que a gente não perceba e não entenda o reino de Deus está próximo sim mas antes de tudo em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós e através do céu que possamos oferecer a alma do nosso semelhante nós podemos oferecer o céu para o nosso semelhante atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui colaborando o quanto possível pela vitória do bem atender o amor que o mestre nos legou e alcançaremos com urgência possível o clima celestial para nós e para os outros é por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá não acredite porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós o reino de Deus está dentro de cada um de nós é uma riqueza uma beleza uma fortaleza que todos nós possuímos e os nossos irmãos também obrigado pela atenção e os nossos e os nossos